Música 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 Não é preciso mais adormecer É sonhar com um anjo crescendo no céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus Já entrega de vento ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Vamos ao lado, vamos caminhar Só não traço da você pesquisar Dormi na vida pra lhe descartar Esse é o desejo de Deus, de Deus Hoje em tanto eu acho, sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Só de gritar para o mundo ouvi Sou um anjo que o Senhor enviou Sou um anjo que o Senhor enviou Não tenho razão de vencer no ar Mas o meu mundo não pode vir Eu posso evitar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só importa te santificar Quando te ajudar Quando te ajudar você é precisar Dou minha vida pra lhe descartar Esse é o desejo de Deus, de Deus Hoje em tanto eu acho, sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Só de gritar para o mundo ouvi Sou um anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir e nos céus se afastar Eu lhe trarei para o peco de Deus Quando eu sinto solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvi Somos anjos que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvi Somos anjos Somos anjos que o Senhor enviou